Fala pessoal, tudo bem? Está encontrando dificuldades para estudar raciocínio lógico para o concurso da Polícia Civil São Paulo? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, porque ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Noções de lógica para a Polícia Civil São Paulo. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. E antes de começarmos a quebrar as questões, a primeira coisa que o aluno vai fazer. Baixe o material da aula, pessoal. Em algum lugar aqui embaixo tem o link da aula. Então, do material, perdão. Baixe o material da aula. É só você clicar e você tem o material da aula. E, caso você não esteja inscrito em nosso canal, isso é o principal, caso você não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo pra você. Beleza? E agora, sem mais delongas, vamos ao nosso combustível, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Vamos lá. Fiz pela primeira vez a prova da PM Bahia e acertei seis de oito questões estudando pelo método MPP no YouTube. Acertei todas de equivalência e negação. Antes de estudar com vocês, RLM, era o meu maior desafio. Morria de medo de zerar a matéria. Vou comprar o curso para gabaritar meu próximo concurso. Ha, ha, ha. Obrigada, Jessica Lima. Então, pessoal, isso que nos move e resumindo a história, isso que mostra, de fato, que estamos no caminho certo. Isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você acreditar e tomar uma atitude, pessoal. E essa atitude você vai tomar agora. Caneta e papel na mão, energia lá em cima e vamos arrebentar nesse aulão. Eu tenho certeza que esse aulão de hoje será o melhor aulão das nossas vidas. Então, para cima da UNESP e vamos que vamos dar início à nossa aula de noções de lógica. Olha que tema bacana. Vamos lá? Então, pessoal, simbora. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vá lá no meu Instagram. Está chateado? Está colocando a culpa do mundo? Está pensando em desistir? Cara, não faça isso. Vá lá que a gente troca uma ideia. E agora, pessoal, é de verdade. Primeira questão de tabela verdade. Simbora e vamos para cima. Está aí. Seja M a afirmação. Marília gosta de dançar. Seja J a afirmação. Jean gosta de estudar. Considere a composição dessas duas afirmações. Ou Marília gosta de estudar. Ou Jean gosta de estudar. Perdão. Ou Marília gosta de dançar. Ou Jean gosta de estudar. Os valores 1, 2, 3 e 4 da coluna do OO devem ser preenchidos de forma correta e respectivamente por... Aí, vamos lá, pessoal. Fechou. Clicar aqui para eu sair porque eu estou cortando ali a questão. Beleza? Deixa eu sair dali. Agora sim, a gente vai matar a questão. Então, ele quer saber os valores 1, 2, 3 e 4 da coluna. Correto? Pessoal, os valores 1, 2, 3 e 4 são os valores lógicos possíveis da tabela-verdade da disjunção exclusiva. Da tabela-verdade do OO. O que diz a tabuada-lógica, pessoal? Da disjunção exclusiva. A tabuada-lógica do OO. Anota aí se você não sabe. Iguais da F diferentes da V. Iguais da F diferentes da V. Vamos analisar isso na tabela-verdade? Simbora. Eu quero a sua participação. A primeira linha. Verdadeiro com verdadeiro. Vamos lá. Os valores são iguais ou diferentes? Iguais. O que diz a tabuada? Iguais da F. É isso? Então, verdadeiro com verdadeiro no OO dá falso. Por quê? Iguais da F. Então, pessoal, aqui não tem nada a ver com língua portuguesa. Isso aqui é a tabela-verdade. É um cálculo. E a gente tem que obedecer a tabuada. Beleza? Iguais da F diferentes da V. Vamos para a segunda linha. Verdadeiro com falso. Os valores são iguais ou diferentes? Diferentes. Diferentes da V. Nem troca ideia. Então, verdadeiro com falso da verdadeiro. Agora, vamos lá. Agora, você que vai responder e vai colocar aí no bate-papo as duas linhas seguintes da nossa tabela-verdade. Ó, terceira linha. Vamos lá. Falso com verdadeiro. Qual é o resultado dessa combinação de resultados? Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Falso com verdadeiro no OO. Qual é o resultado? Aí, o aluno tem que entender fazer corretamente aplicar, melhor dizendo, corretamente o método. Qual é a jogada? Falso com verdadeiro. Iguais ou diferentes? Diferentes. Se são diferentes, o resultado da V. Não é isso? Diferentes da V. A última linha. Falso com falso. Coloca aí no bate-papo. Falso com falso. Iguais ou diferentes? Iguais. Iguais da F. Então, pessoal, essa seria a tabela-verdade do OO. Só que ele colocou na horizontal. Vai ficar falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Legal? Essa seria a sequência correta. E essa sequência, pessoal, encontramos aonde? Em qual opção? Na letra B de bola. Beleza? Então, relembramos aí a tabuada do OO. Legal? Passamos agora para a próxima questão, pessoal. Simbora! Olha aí a próxima questão. uma afirmação equivalente à afirmação. Não consigo andar de bicicleta ou sem andar de patinete. É? Então, pessoal, qual é a regra de equivalência do OO? Muito simples. Primeiro passo. Vamos lá. Se você não sabe, anota aí. Deixa eu voltar. Dá para ficar aqui no cantinho. Um sapatinho, quietinho, para não atrapalhar o coleguinho. Voltei. Vamos lá. Regra de equivalência do OO, da disjunção inclusiva. Primeiro passo. Você vai trocar o OO pelo C, então. Primeiro passo. Você vai trocar o OO pelo C, então. Legal? Então, troca o OO pelo C, então. E depois, você coloca o Neymar para jogar. Você vai negar a primeira parte. Vai negar a primeira parte. Em seguida, vai manter a segunda. Nega a primeira, mantém a segunda. Legal? Então, troca o OO pelo C, então. E depois, coloca o Neymar para jogar. Nega a primeira, depois, mantém a segunda. Negando a primeira, você não suja nem a prova. Nega a primeira, não consigo andar de bicicleta, vai ficar consigo andar de bicicleta. Mantenha a segunda parte. Sei andar de patinete. Fazendo a leitura da frase, como ficaria a equivalência? Se consigo andar de bicicleta, então, sei andar de patinete. Olhando aí as opções, qual é o gabarito correto? Letra A, C de casa. Se consigo andar de bicicleta, então, sei andar de patinete. Legal? Eu falo que é o Neymar voltando. Pessoal, é muito simples de você memorizar a regra. É a equivalência 2. Se o C, então, tem o poder de se transformar no O, a recíproca é verdadeira. O O tem o poder de se transformar no C, então. É a regrinha do Neymar. Mega a primeira, depois, mantém a segunda. Show de bola? Legal? Zero trauma? Coloca aí no bate-papo se você está realmente gostando da nossa aula. Beleza? Sua participação, a sua opinião é muito importante. E no final da aula, se essa aula realmente foi bacana, ela foi importante para você, cara, deixe o seu comentário. Ah, Marcão, pô, estou perdido. Deixe o seu comentário. Pô, Marcão, essa aula foi bacana, pô, gostei dessa questão de argumento, pô, coloca mais questões de argumentação. Marcão, coloca mais questões de equivalência, de equivalência do O, coloca mais questões de tabela verdade. Então, cara, a sua opinião, ela é muito importante para a gente. E, claro, coloque nos comentários qual o concurso que você está se preparando. Colocando o concurso que você está se preparando, a gente pode te dar uma orientação melhor. Legal? Então, no final, vai acabar o vídeo, mas o vídeo fica aí no YouTube. Assim que acabar o vídeo, cara, já coloca o comentário. Já coloca aí o seu comentário. E sempre fala, a gente pede sempre para você falar para a gente qual o concurso que você está se preparando. Legal? Vamos lá. Simbora. No final, a gente troca mais uma ideia. Está aí, pessoal. questãozinha de argumento. Se Márcia, se Márcio é dentista, então, Rose não é enfermeira. Débora não é médica ou Marcelo não é professor. Marcelo é professor e Rose é enfermeira. Conclui-se corretamente que, então, pessoal, é uma questão de argumentação. Como é que eu sei que é questão de argumentação? Uma sequência de declarações, afirmativas, uma sequência, e no final, no final, ele pede o resultado. Então, é uma sequência de frases que, no final, ele pede o resultado. Legal? Aí, pessoal, para resolver esse tipo de problema, esse tipo de questãozinha, vamos adotar aqui o método das premissas verdadeiras. Olha, todas as informações, todas as frases, todas as proposições, vamos considerar que elas são verdadeiras. O próximo passo é encontrarmos uma proposição simples ou uma proposição composta com ele. E, geralmente, essa proposição está lá no final. Está aqui. É a última frase. Olha aqui a proposição composta com ele. Aí, pessoal, pergunta aos senhores. Vamos lá. qual é o único caso no E que dá a verdade? Coloca aí no bate-papo. Eu preciso dessa interação. Qual é o único caso no E que dá a verdade? A última frase é o E. É uma conjunção. Estou te dando alguns segundinhos aí para você responder. Qual é o único caso no E, qual é a situação no E que dá a verdade? Marcão, beleza. Quando tudo é verdade, é isso aí. Então, tudo o V dá V. Não é isso? Então, no E só tem um caso que dá a verdade. Quando tudo é verdade. Deixa eu colocar aqui de preto para não confundir. Eu tenho toque. Então, pessoal, no E só dá a verdade quando tudo é verdade. Legal. Aí vai no efeito dominó. Marcelo é professor. Isso é verdadeiro. Marcelo não é professor. É falso. No O, para dar a verdade, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o segundo é falso, o primeiro tem que ser verdadeiro. Agora, a primeira frase. Rose é enfermeira. Beleza. Rose é enfermeira. Isso é verdadeiro. Rose não é enfermeira, é falso. só que agora é o centão que está na parada. E quando falamos no centão, para dar a verdade, não pode aparecer V com F. Ou seja, não pode aparecer a vera ficha. Porque V com F dá F. Então, pessoal, se a segunda for falsa, para não dar V com F, a primeira tem que ser falsa. Obrigatoriamente. Feito a análise do argumento, analisamos aí o argumento, agora vamos à conclusão. Letra A. O que diz a letra A? Débora não é médica. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. Está aqui. Débora não é médica. Isso é verdadeiro. E Márcio não é dentista. Isso também é verdadeiro. Por quê? Márcio é dentista? É falso. Então, Márcio não é dentista? É verdadeiro. No E, tudo V dá V. Marco V na vitória, gabarito, letra A. Zero trauma e vamos para a próxima questão. Tio Marcos, analisa as outras para mim? Analisa. Vamos lá, vamos analisar as outras. Olha como eu sou legal. Débora é médica? Já vai ser falso. e Márcio é dentista, falso. No E, falso com falso dá falso, porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Débora é médica, isso é falso. Márcio não é dentista, verdadeiro. Falso com verdadeiro, no E vai dar falso. Débora não é médica, Débora não é médica, é verdadeiro. e Márcio é dentista, falso. V com F vai dar F. No E, verdadeiro com falso, dá falso. E a última é uma condicional. Débora não é médica, verdadeiro. Márcio é dentista, falso. Aí é o macete, né? V é na ficha, é falso. Então, te dei aí uma colher de chá, analisamos todas as proposições e partimos agora para a próxima. Não cortou nada, simbora. Deixa eu olhar aqui, também não. Vamos lá para a gente finalizar. Saí de casa e não esqueci de pegar, e não esqueci de pegar meu computador. Uma afirmação que represente é negação lógica da afirmação anterior. É negação lógica da afirmação anterior. Então, pessoal, qual é a regra para negar o E? Muito simples. Troca o E pelo OU e depois nega tudo. Troca o E pelo OU e depois nega tudo. Tem um mosquitinho do mal aqui, hein? Vamos lá. Saí de casa negando vai ficar como? Não sair de casa correndo. Vamos lá. Segunda parte. Não esqueci de pegar o computador. Negando, esqueci de pegar o meu computador. fazendo a leitura da negação. Não saí de casa correndo ou esqueci de pegar o meu computador. Qual das opções está correta? Vou te dar alguns segundinhos para você marcar o V da vitória. Não saí de casa correndo ou esqueci de pegar o meu computador. Vou marcar uma resposta correta aí. É a letra E eu vou passar no concurso da polícia civil e essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito. Então, pessoal, essa foi a nossa última questão e não vai embora porque chegou aquela hora da gente conversar, da gente bater um papo. Primeiramente, gostaria aí de coração de agradecer a todos os presentes nesse mega aulão para a polícia civil. Sexta-feira é tudo nosso. Com certeza, esse aulão vai te levar para um outro patamar. São questões muito rotineiras quando falamos em concurso onde tem raciocínio lógico, sempre vai cair negação, equivalência, argumento. Então, são temas mega ultra rotineiros aí. Mesmo que você não faça o concurso da Polícia Civil São Paulo, com certeza essa aula vai te ajudar. Beleza? Então, espero de coração ter ajudado nessa aulinha aí vocês de alguma forma. Agora, pessoal, vamos lá. Você que está se preparando para o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer antecipar seus estudos, está aqui uma grande oportunidade. Quer aprender todos esses macetes e mais algumas coisas que só tem lá no nosso curso para quem é nosso aluno? Então, está aqui, pessoal, noções de lógica. esse curso da Polícia Civil está com três bônus, pessoal. Esse curso está com três bônus. E, com certeza, esse curso vai fazer você gabaritar a prova da BUNESP do concurso da Polícia Civil. Legal? Maiores informações, quer saber o que nós oferecemos, quer saber o valor do seu investimento, clica aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem o link do curso. E, caso você continue com dúvida, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, que também está aqui, adiciona e manda uma mensagem para a gente, ou através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, do Matemática para Passar. Legal? E eu tenho um recadinho para você, que não vai fazer esse concurso da Polícia Civil São Paulo. Então, se você está estudando, para outro concurso e quer ter uma orientação, pessoal, no final desse vídeo, já falei lá no início, quando terminar o vídeo, deixe um comentário, dá o joinha, o gostei, e, cara, enche isso aí de comentários, com sugestões de assuntos para as próximas aulas, e, claro, coloque para a gente qual é o concurso que você vai fazer. Ah, Marcão, vou fazer Polícia Civil do Distrito Federal. Pô, coloca lá no comentário, porque a gente já vai te dar uma orientação específica para esse concurso. E, conversando, a gente se entende. Marcão, vou fazer o próximo concurso da PM São Paulo para soldado, para oficial. Vou fazer o concurso da ESA. Cara, coloque aí nos comentários. A gente precisa saber qual concurso que você vai fazer. sabendo, fica melhor a conversa e a gente vai tratar ali daquele tema específico que é o seu concurso. Legal? Então, quando terminar, deixe aí o comentário para a gente. Legal? E, para finalizar a nossa aula, cara, voltei com essa mensagem. Por quê? Ela me representa. Olha aí. O sucesso não é um acidente. É trabalho duro, perseverança, aprendizagem estudo e sacrifício. Pessoal, o mais legal disso tudo é quando chega lá no final, cara, você é aprovado e você passou por tudo isso. E, com certeza, quando é no sacrifício, pessoal, a gente dá mais valor. Quando é sacrificante, doído, a gente dá mais valor. E você só vai mudar a sua vida estudando, fazendo esse investimento, fazendo esse investimento. Você tem que investir em você. E o melhor investimento, cara, quando a gente investe aonde? No estudo, na educação. Porque isso vai te dar uma qualidade de vida melhor. O bem material, ele vem depois. Todo mundo gosta. Só que, às vezes, a gente faz uma inversão. O cara pensa no bem material, sim, de vida. o ser humano está cada vez mais doente, ele quer viver a vida do outro. Então, se o teu vizinho, sei lá, o cara comprou um tênis maneiro, tu já está querendo comprar outro melhor. Se o cara comprou um telefone, o cara compra um carro para mostrar para os outros que tem um carro. Então, as pessoas estão, tem algumas pessoas aí que estão assim, é negócio de Instagram, tem aquela necessidade de mostrar. Enfim, cara, saia dessa. tira isso da tua vida, foca nos estudos, que é a melhor coisa que você faz. Resumindo a história, tá? Estou trocando uma ideia aqui com você. Foca nos estudos. Ah, Marcão, está apertado agora? Cara, daqui a pouco vai melhorar e você vai poder comprar o seu curso. Vá assistindo aqui. O negócio é você não parar de estudar. E se você tiver que fazer um sacrifício para você estudar, cara, faça. Porque eu tenho certeza, eu tenho certeza que você vai dar valor. Você vai dar valor a cada centavo que você pagou no curso. Quando você pensar isso aí, quando você pensar em beber, quando você pensar aí, né, na balada, na cervejada, você vai botar a mão na consciência. Caramba, eu deixei de pagar uma conta, eu deixei de fazer isso. Não, eu tenho que estudar, eu tenho que mudar de vida. Pô, eu estou vivendo a vida de outra pessoa. Então, cara, saia dessa, vamos juntos, porque 2020 é tudo nosso. Beleza? Então, pessoal, um forte abraço, espero de coração ter ajudado, e cara, deixe seu comentário aí, matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal, um abraço.